E aí galera, o Gustavinho tá com a linha de 18 passada. Vamos ver se a linha é boa? Vai porra ela. Tem um pipinho ali na frente ali, galera. Ó, ó. Tá vendo ali? Desbicando ali, ó. Bom, esse o Gustavinho vai representar aí. Tá com o chileno aí ou já acabou? Mas vai o Gustavinho, hein? Olha lá, o Gustavinho é no pipinho. Vamos ver se ele vai cortar. Pra quê? Passando os dedos? É no relo, no relo, no relo. Tá com medo. Ele tá com a linha chileno, hein? Dá rosa ainda, tá? Vamos ver. Vai, Gustavinho. Vai, Gustavinho. Tá tentando. O que você tá tentando fazer? Qual é o relo, Gustavinho? Pra você cortar ele, você tem que ir por baixo, arretar e puxar. Vai, passa, né? Ué? Tá correndo o relo? Tá correndo. Ele não vai te cortar os dedos, não tem nem como. Mas claro que você ia tomar, né? Você tem que arretar, não puxar de lado. Relo. Nunca puxa de lado. Tem que arretar assim, ó. Subir com pipa reto, entendeu? Vai ergar um peixinho ali pra ver. Manda deixar no alto aí que vai erguer o peixinho. Manda deixar no alto aí que vai erguer um peixinho pra tirar a relo de novo. Fala pra ele aí. E aí, o que você tem que me dizer? Ô, o Gustavinho foi de lado assim, ó. Foi de lado assim, ó. Aí, dei de arretar assim, ó. Não, ele puxou de lado assim. Foi que eu ia embora. Eu já fechei? Tem, então se mexeu. Aqui, agora, vou fazer um dininho, né? Vem? Listradinho? Aham, de lado. Vou fazer um dininho. Aí, galera, dia 27, vai ter um festivalzão lá. É, dia 23, vou. Ô, de 23, isso, de 23. Festivalzão de pipa aí, bambu, bambu, serão passado. Encosta. Encosta. É longe pra caral, não. Vai sair quatro horas da manhã. Bora? Bora fazer mais um pro Gustavinho aqui pra ver se ele corta lá o pipa, porque não é possível. Que relo. Ficou bonito, hein? Bem capado, preto pra cima do amarelo. Agora é só dobrar as manhã aí e não vai filmar pra ver como é que vai ficar. Vamos ver se o Gustavinho vai cortar agora. Vai cortar agora ou vai ficar com medo de novo? Nós já vai, nós já vai. Deixa no alto, essa lixeira. Nossa, mas você já rasgou o bico. Vem falar que tava rasgado. Meu Deus do céu. Pra que uma linha desse tamanho aí? Pra quê? É... É cada coisa que acontece, galera, que é só aqui mesmo. Ó, vai por baixo assim, arreta e puxa. Retando assim, subindo. Pro lado do pipa. Que nem homem. Puxa que nem homem, né? Puxa bracinho curtinho, não. Aí você vai ver, você cortando vários. Esse é da boa, hein? Vem pra lá. Tá lasqueiro, cheirão danado. Tá lasqueiro, né? Tá lasqueiro, né? Tá lasqueiro, né? Tá lasqueiro. Tô usando as costas. Precisa não, precisa de mais do Rex não, hein? Só fazer o tirante agora. Vamos ver como é que ele faz o tirante, galera, ó. Tá, mãe! Beleza! Lá em cima Quatro dedos? Quatro dedos mais dois papai Ele fez mesmo Bora pro régua E aí gordinho, gordinho copinho Olha o outro copinho aí, galera Oi Sempre Vai, egg Deixa no alto, egg Deixa no alto, egg Vamos ver se vai dar régua agora, galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Faz seu régua, tá Gustavo? Não vou falar nada não Faz seu régua Foi pra sombra, né galera Vamos visualizar melhor aqui o régua Cadê lá? Olha o cheirinho, tá ali na frente Olha lá E é um molequinho pequenininho que tá soltando A cabecinha dele ali, ó Trai do carro ali, ó É, meu celular tá uma merda Cadê o Midi que tá soltando aí? Manda ele aparecer aí Olha o tamanzinho Corta o Gustavinho, Midi Aí galera, logo só vem um peixinho Menorzinho lá da frente Olha se o Gustavinho vai representar Ai, carica Já tomou a torrela de novo, já Outro? Ah não, vou ter que erguer, velho Lembra essa carretinha aí que tá limpa Aí galera, deixa eu ver como é que ele fez, ó Top, hein Parabéns, Mequim Ficou um listradinho da hora Que? Você não vai fazer não Você vai capar a pipa, bora Eu vou tirar o régua Eu vou ensinar O Gustavinho quis passar de lado O cara ficou parado, tomou O cara é esse aí Ficou chave, hein Maiquinho Ficou chave, hein Vamos ver se é o pipeiro Ou se é a linha Vamos ver Pega o peixinho aí Deixa no alto, Midi Não vai fazer outro Aí galera O Maiquinho Tá fazendo um aqui Falou que vai soltar a carinha do Gustavinho Vai mostrar que sabe cortar Vamos ver se ele é isso mesmo É, vamos ver Vamos ver Se o Maiquinho vai cortar mesmo Vamos ver, vamos ver Tem chinelo aí, né Tem É do russinho, nem mexe Põe no nozinho Não disse que tô morrendo Deixa no alto que agora é eu Sem passar na mão, viu Relo Relo Corta o Maiquinho também Pronto, o Maiquinho já põe no alto aí Peixinho do Maiquinho Vamos ver se o Maiquinho é isso tudo mesmo Olha lá A lixeirinha tá ali Sem passar na mão, viu Relo Meio da linha vale Mas na mão não Ali é facinho Porque é só ir por baixo Arretar e puxar Porque ele não puxa Ele descarrega É o mesmo relo Não muda Nunca Pode também Viu, ele nem faz nada Aí também Pronto E aí É a linha ou é o pipeiro É o pipeiro Então dá o pipe pro moleque Vai terminar de encapar seu pipe Parabéns Você continua cortando ainda Com qualquer linha Ah, para lá então Vamos ver Não, não Deixa ele pra ver se ele vai tomar Relo Deixa ele Deixa ele, Maiquinho Sai fora Não Já foi Já escapou Já escapou Já era Já era Cortou Era só para mostrar Cadê os pipa Cadê os pipa Cadê os pipa que você fez Pega aí Pega aí Então pega aí Para me fazer uma capa do vídeo Esse aqui ficou bem Ficou amassado Mas ficou top Esse aqui tem que ficar Da hora Parabéns Aí Top E aí E aí Tomou a rela O que aconteceu Quase demais Tá sem força Puxei de lado Você viu, né Só da hora Esse pipa aí Maiquinho Vai dar bom, hein Vai Eu puxei de assim, ó Roberto Não Você arretou Que eu vi Não Ele puxou para cá Eu puxei de assim, ó Olha o dos pipa aí, ó A gente tá vivo? Vem soltar aí Vai pro rélo de novo lá Não diga É nóis É nóis É nóis Deixa eu encosta Encosta É isso aí, galera Quantos caras fazem mais pipa aqui, ó Daqui a pouco eu volto aí Mostrando aí Nossa Olha isso O que você tá inventando? Não colou não, Mindinho Isso aqui era fácil Só você tirar de dentro aqui, ó Pronto É nóis, é nóis, galera Tamo junto aí Deixa o like aí É aí, galera Agora o Maikinho vai testar O pipa já secou aí, ó Vamos ver se... Será que sobe? Não sei, vamos ver Vamos ver, né? Mais sorte, sim Já leva ali pra nós, Gustavo Por favor Aí vocês comentam aí, galera Qual pipa que ficou mais top Linha 4, isso aqui? É, pode que não estoura não Sabe soltar pipa assim? É pro dia 23, né? Ó, subiu, hein? O pipa que é isso aí, Mike? O que você fez? É o quê? Sim, mas tô falando o quê? O desenho dele é o quê? É um andar de lado Você disse É, parece, né? Ficou bonito no alto aí, galera Olha o do Maikinho Cortado, cortado Opa! Ficou da hora mesmo, Maikinho, ó Será que vai dar relo lá no dia 23? Eu acho que não Para, Maik É o vento, né? Tá bom, fica parado Aí, ó Tá testado Tá top, tá top Só precisa de mais rabelada Pode baixar Pode baixar Agora vamos testar o outro ali, ó O preto e amarelo Pra ver se ficou melhor Mas ele ficou bonito, Maikinho Acho que eu vou copiar essa forma aí, hein? Da hora Bora Baixa lá pra nós ver O preto e o amarelo Pra ver se ficou melhor Aí, agora amarelo e preto Que o Maikinho fez aí listrado Vamos ver se vai subir Já foi Já foi? Será? Ficou bonito isso aí, né, Maikinho? Aí, Maikinho Isso aí ficou bonito, hein? Olha lá Vai lá, tira lá Tira ele de ósino Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 Maikinho Comenta aí, galera Qual que você achou mais bonito Preto e amarelo Ou O H deitado Preto e rosa Esse aqui eu acho Que foi mais bonito, hein, Roberto? Tá desbicando melhor Esse aí, Maikinho? Olha o outro Esse aqui Mandarinha pra nós ver Aí, o Maikinho Só tomou mais um pouco de linha Aí, galera Fica parado, Maikinho Tá da hora também, Maikinho Esse aqui tá mais bonito Eu acho Na minha opinião Comenta aí Tá da hora, Maikinho Esse aí Eu gostei, hein? Acho que eu vou copiar A armação dessa aí pra mim também Parabéns Copia, eu acho Parabéns Pipa top Pipa top Vai tomar vários elos Vou É isso aí, galera Já se inscreve aí Deixa o like Vê qual pipa que você gostou aí Do Maikinho Do Guilherminho Ah, não Do Guilherminho Eu nem mostrei subindo É que eu gravei em shorts Mas depois eu vou mostrar Mas o do Maikinho Subiu aí, ó Os dois pipão dele Top É, nós estamos juntos Se quiser comprar alguma linha Já sabe Primeiro link na descrição aí Na chopp